Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua. Eis que logo, ó Senhor, Tu conheces. Tu me cercastes por detrás e por diante e pusestes sobre mim a Tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima. Tão alta que não a posso atingir. Para onde mirei do Teu Espírito? Ou para onde fugirei da Tua face? Se subir ao céu, lá Tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que Tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a Tua mão me guiará, e a Tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz a roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de Ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para Ti a mesma coisa. Pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre de minha mão. Eu Te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as Tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, porque no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra. Os Teus olhos viram o meu corpo, ainda em forme. E no teu livro, toda...